Vamos lá, vamos lá? Quero ouvir todo mundo, hein? Agora eu quero ver Pra quem tá apaixonado desse jeito Ó a mãozinha lá em cima Um dia à tarde, andando à toa na cidade Congelei ao ver você Estava arrumando seu cabelo no espelho Sem ao menos perceber Já faz dois anos desde a última vez E essa mágoa que não passa Todos os planos e os sonhos de nós dois Hoje virarão fumaça Cheguei mais perto Vi um homem ao seu lado Parecia apaixonado Te olhando com emoção E uma criança te chamando de mãe Com a chupeta na mão Era pra ser eu Esse homem apaixonado Se o acaso não agisse Com tamanha traição Mas a criança que estava ao seu lado É fruto da nossa paixão Um dia à tarde, andando à toa na cidade Congelei ao ver você Estava arrumando seu cabelo Sem ao menos perceber Já faz dois anos desde a última vez E essa mágoa que não passa Todos os planos e os sonhos de nós dois Hoje virarão fumaça Cheguei mais perto Vi um homem ao seu lado Parecia apaixonado Te olhando com emoção E uma criança te chamando de mãe Com a chupeta na mão Era pra ser eu Esse homem apaixonado Se o acaso não agisse Com tamanha traição Mas a criança que estava ao seu lado É fruto da nossa paixão Quem tá feliz aí, Campo Grande?